Você que bate em mulher, em mulher não se bate nem com a flow. Mulher só merece muito carinho e muito amor. 17 e 18 do mês, a ideia inicial desse disco surgiu a partir da loja CD Rock, tá? Como as bandas alternativas que levam seu trabalho independente, Vita Demo, Dati, MD, apareceu lá na loja em quantidade grande, né? Daí veio a ideia da gente fazer essa coletânea, que constam 14 bandas e 18 músicas. Eu e Simval tomamos a iniciativa própria de lançar essa coletânea, né? Que é o número 1, a tendência é seguir uma série, né? São mil cópias, aí distribuímos em torno de 700 cópias, mais ou menos. A primeira piragem tá quase esgotando, né? E agora já tá rolando a gente fazer esse mesmo lance com essas bandas no Rio e em São Paulo, né? E a gente já no segundo disco pretende não repetir bandas. Sempre trazendo as mais que vão, as mais novas que vão surgindo, né?